Saudações amigos microempreendedores individuais de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda, o canal Contador do Meio. Hoje vamos ensinar como fazer a declaração do DAS nesse MEI de qualquer exercício usando o seu smartphone. E pode ser com qualquer sistema operacional, Android, iOS da Apple e até o Windows Phone. Isso porque nós não vamos usar nenhum aplicativo. Então já deixe o seu like e inscrição, clique no sininho para ativar as notificações de vídeo e vamos lá! Abra o navegador de internet que você costuma usar no seu celular. Eu estou aqui com o Android e vou trabalhar com o navegador Google Chrome, mas isso não vai fazer diferença, use o que você estiver mais habituado com ele. Digite na barra de pesquisa o endereço do nosso site www.tenha-renda.net. Clique aqui em abrir, fechar e dê um clique na página Imposto de Renda. Rola até o final da página, depois sobe um pouquinho só até encontrar esse link aqui para acessar o DAS nesse MEI, clique aqui. Dê um clique. Aí vocês vão ser direcionados para essa página aqui, onde você terá que digitar o CNPJ da sua empresa. Dê um clique sobre esse quadrinho aqui. automaticamente ele já vai dar um zoom, para ficar mais fácil para você digitar. Digita o número do seu CNPJ. Aí aqui embaixo você vai digitar os caracteres anti-robô, que estão aqui do lado. Passa o mouse aí para você ver. Lembrando que tem que respeitar letras maiúsculas e minúsculas, que apareceu tudo minúsculo. Depois clique em Continuar. Beleza. Agora dê um zoom aí com o seu dedo mesmo. Selecione o ano-calendário que você pretende declarar. Olha que legal. Ele até deu um zoom aqui automaticamente, para mim confirmar qual o ano-calendário que eu quero selecionar. Selecionei o ano-calendário. Clique em Continuar. Dê um zoom novamente aí com os dedos. E agora digite os valores que você vai declarar. Dê um zoom aí para você confirmar se o valor está correto. Possui empregado durante o período abrangido pela declaração. Nesse exemplo que eu estou dando aqui não tem empregado. Vamos clicar então em Continuar. Agora é só clicar em Transmitir. Vamos dar um zoom aqui para ver o que apareceu escrito, que eu não estou enxergando nada. Sua declaração foi transmitida com sucesso. Para imprimir o recibo de entrega, clique no botão Imprimir. Então vamos imprimir o recibo de entrega, que é muito importante. Está fazendo o download. Aí gente, como vocês podem ver, o sistema gerou um arquivo PDF. Que você pode imprimir ou salvar para imprimir mais tarde. Como estamos fazendo pelo celular, vou mostrar como salvar o arquivo para imprimir no futuro. Provavelmente ele deve ter ido para a pasta Downloads do seu celular. Mas por segurança eu vou fazer aqui novamente. Vou clicar em Fazer Download. E ele está falando que o download foi concluído. Se você quiser garantir uma segurança ainda maior, clica aqui em Envie o arquivo. Para o WhatsApp, para o Google Drive, para o Gmail, para as opções que aparecer disponível para você. Eu vou selecionar aqui e vou enviar pelo WhatsApp também. Lembrando que o seu aparelho precisa ter um aplicativo leitor de PDF instalado. Tipo o Adobe Reader. Que é o mais comum e já vem instalado na maioria dos aparelhos. Deixa eu só confirmar se o documento está lá na pasta Downloads. E realmente, como vocês podem ver, ele está salvo aqui. Caso você não consiga salvar o arquivo, nosso canal tem uma videoaula que ensina como imprimir, reimprimir o recibo no futuro. Então você não precisa se preocupar. O objetivo deste vídeo foi mostrar que é possível fazer a declaração usando o celular. Se você ficou com qualquer dúvida a respeito do preenchimento, assista a outra videoaula do nosso canal, onde nós explicamos como fazer a declaração detalhadamente. E aqui você também encontra uma playlist com mais de 10 vídeos sobre o DAS e CIMEI. Eu recomendo fortemente que assista. Os links para acessar estão aí na tela. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Peço mais uma vez que nos ajude deixando o seu like e inscrição. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Curta a nossa página no Facebook, o link está aí na descrição. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda.